Eu faço esse panorama inicial, vocês pensarem o seguinte, a tomada de posição de um escritor, ela não é, e eu estou desses autores, de modo algum ela foi alguma vez, ela não é despida de uma série de apercebições, de recortes em relação ao mundo. Quando os personagens da série trazem esses grandes diagnósticos de época, é interessante perceber o seguinte, em enorme medida, nas aventuras de Ulisses, eram os deuses que pairavam ali sobre os mares, por exemplo, que determinavam as relações e, às vezes, a personagem invocava os deuses para conseguir que sua trajetória fosse bem sucedida. E é curioso pensar que naquele momento, extremamente encantado da história humana, e o termo encantado aqui vem no sentido de uma época histórica, sobre a qual os deuses pairavam efetivamente sobre as histórias, é interessante pensar que Ulisses tem uma vivência empírica, um trânsito empírico pelo mundo, muito maior do que o homem do subsolo, que, contraditorialmente, contraditorialmente, entende muito mais como o mundo funciona. Vocês percebem esse paradoxo ou não? O que eu estou dizendo? Por exemplo, a modernidade, obviamente, impulsiona, sobre a madeira, as possibilidades de transformação da sociedade, se é uma transformação da sociedade para pensar o todo social, é uma outra missão, mas, certamente, o mundo está muito mais encampado pelas forças que a modernidade capitalista tiveram. Agora, as personagens, personagens emblemáticas, esses quatro escritores, vivem no sentido de vivência externa, de vivência de encampamento no mundo, muito menos do que o Ulisses, grego. O Marx, por exemplo, é um pensador mais ou menos importante aí na história do século XX, um tal de Carlos Marx, o alemão Karl Marx, chamaria os gregos, muitas vezes, até com uma noção respeitosa, mas, percebendo a diferença de movimento técnico, científico, técnico, social, de infância da humanidade. Bom, mas parece, então, isso é curioso, que a infância da humanidade tinha mais enraizamento com o mundo do que essas personagens sobre as quais a gente está falando. O homem do subsolo não faz nada, não vive nada. Todas as suas tentativas de estabelecer relações são fraturadas. Ele tem ímpeto. Esse ímpeto fica, para usar uma expressão importante aqui, que o David Arrgut já atribuiu ao Rúlio Gordaça, o ímpeto de comunhão, de solidariedade, fica nele encalagrado com um escorpião, um escorpião encalagrado. Ele não consegue se emanar com os demais. Mas, naquele momento em que Dasteyes está se tornando, existe uma profundidade anímica, uma profundidade, digamos, subjetiva. Vamos chamar, vamos usar esse termo. Não tem problema com esse termo, mas, por ora, usemos esse termo. Existe, Dasteyes, um patos, um ímpeto, um desejo, uma pletória de vontade, né? Usar o termo freudiano desejo, ou então o termo nintiano. Um ímpeto de vontade que nem mesmo esse mundo que vai encampando o indivíduo, essas estruturas de poder, essas estruturas que têm uma racionalidade contra a emancipação, nem mesmo essas estruturas conseguem calar essa voracidade dos treinos que é. Essa é uma marca muito forte. Quem leu, vocês que já leram dos treinos, certamente ficam ali. São aqueles livros que a gente lê e para, põe no peito e fica ofegante. Uma leitura com uma série de poder, uma coisa que leva a gente e fala, meu Deus, você para, que ele lê aquela parte, sente ali uma violência na leitura, uma intensidade muito grande. Então, o homem do subsolo, nesse sentido, é um protagonista de memória subsolo. O Rascolico, de quem a gente falou, com seus cálculos utilitários, com a sua percepção do assassino, ele vai vir a assassinar aquela velha usurária, aquele piolho humano, estou usando aqui as palavras dele, que não tinha utilidade alguma. Ele vai levar as últimas consequências de princípio. Mas vejam, a lógica que faz o Rascolico assassinar uma velha, cometer um crime contra a humanidade, contra o não matarás, supostamente a favor da humanidade, em enorme medida, é uma lógica que depois vai ser encampada por grandes estados, por grandes empresas, contra as próprias sociedades administradas por essas instituições. Recentemente, vocês devem ter ouvido falar, certamente ouviram falar, do caso de uma grande montadora de veículos, que fraudou aí um determinado mecanismo de controle de emissão de poluentes, e esse escândalo vem à tona. Então, será que não foi feito um cálculo interno? Eu não vou ser deviano, justamente por não ter provas para dizer isso, mas eu vou lançar a mão de uma lógica, que é uma lógica bem parecida com a lógica que o Rascolico utilizou para chegar ao assassínio da velha usurária. Vejam, numa determinada reunião, num determinado momento administrativo, reuniões secretas, a porta fechada, sem videoconferência, sem gravadoras, será que não foi feito um determinado cálculo de risco para saber se não era mais barato poluir, se não era importante correr o risco de isso não ser descoberto, para haver diminuição de gastos? Isso parece racional no quadro de uma empresa, só que essa racionalidade significa morte, significa poluição, significa aprofundamento em uma série de contradições ambientais que vem sendo aprofundadas na nossa época. Vejam que interessante, o Rascolico, ali na hora do capitalismo, traz a tona e o cálculo utilitário. Mas por que essa velha tem que viver? Eu sou jovem, eu sou prungente, eu tenho uma ideia de transformação humanitária, segundo ele. Logo, eu preciso daquele dinheiro que eu tenho e dos objetos que estão sendo empenhados. E mais, eu preciso saber se eu sou de fato uma extraordinária, se eu posso passar por cima da moral catrônica, que não matarás, e se eu posso fundar uma nova época. Porque se ela não tem utilidade, olha o termo mais uma vez que eu falei, se ela não tem utilidade alguma, eu tenho. O curioso, ele também vai envelhecer, né gente? Vocês percebem? Aqui, a lógica do egoísmo e do egoísmo leva às últimas consequências? É como se o Rascolico tivesse dado vazão a um tipo de lógica que, depois de 30 anos, o vai matar também. Percebem isso? E o Rascolico, digamos, façamos uma analogia. É um pequeno empresário, é um pequeno produtor, é um germe, uma incubadora. Qual é o devido Rascolico? Um cálculo como esse sobre o qual eu falei. Às vezes o cálculo é sobre a emissão de poluentes, às vezes é sobre, por exemplo, lançar produtos tóxicos em uma determinada área em que uma população pobre, sobre a área, área que foi invadida por uma população pobre que não tem onde morar. Mas são sobre-humanas, não são? Aí a gente pode lançar os poluentes, não pode? Esses cálculos são feitos. Será que a grande líquia, que é patrocinada por nós, vai dar notícia? São riscos, são horríveis. As polêmicas vão correr os riscos também? Aquilo que parecia aberrante, atroz, de uma ruptura tremenda, um assassínio, com o devir, faz 150 anos, que vem a fazer 150 anos da publicação de Crimes Castinhos, foi publicada em 1866. Aquilo que, há 150 anos, poderia parecer, ou mais nesse saber, uma grande tragédia, tendia a ser normalizado pela nossa sociopatologia, tendia a mear princípio administrativo. Aliás, Stalin, que se não fosse a administradora bolchilique, poderia administrar uma série de trustes do lago ocidental, dizia o seguinte, realmente, realmente, uma morte é uma tragédia. Um milhão de mortes representam uma verdade estatística. Já ouviu isso? Tem aquela boa, né, para fazer um omelete é preciso quebrar ovos, né? Tem uma série de colocações em que a lógica de instrumentalização vai sendo aprofundada. E vejam, ah, Flávio, mas quais são as implicações que você está dizendo para as tomadas de posição dos escritores? Bom, estou trazendo. O Raskolnikov, ele vai cometer o crime e vai se vergar diante do castigo. O Raskolnikov, ali no final da primeira parte de crime e castigo, ele comete um duplo homicídio. Por quê? Olha o que é interessante. Ele mata a velha, a Leona e Manota, a Machadadas. Uma morte muito singela, né, como vocês podem ver. Aparece no momento em que ele está assassinando a velha jurária, a irmã. E aí, ele tem que fazer? Olha como a gente percebe. Ó, eu dou morte. Vocês terminam. Por quê? Porque é racional. Não é, gente? Você vai falar, não, não é possível. Não, não é? Mas se ele já matou? Se ele matou um, por que ele não vai matar o segundo? Ele está querendo se sapar? Ele está querendo afirmar a si mesmo contra os demais? Sim ou não? Nesse sentido, por que ele vai se repregar? Se ele já aspergiu sangue de uma? Aspergiu da segunda. Comprei um leque dois ali. Aliás, o Raskolnikov, pelo menos, pelo menos, pegou a Machada e ele próprio aspergiu sangue. Ao passo que os Eichmanns, né, eu estou pensando aqui, o Adolf Eichmann, esse administrador nazista que fazia parte da SS, do setor de guarda da SS, e que era responsável pela logística de transporte de trens, dos judeus, dos judeus, dos campos de concentração nazista instalados no leste europeu ali. O Eichmann, em Jerusalém, disse que nem antissemita era. Ele não se sentia responsável por absolutamente nada do que o genocídio nazista havia feito, porque, na verdade, ele apenas havia feito a parte de seu trabalho. Ele era um funcionário exemplar. E, na verdade, emprestara juramento ao Führer. E, nesse sentido, ele teria se acusado de quê? De matar quem? Ele não matou ninguém. E mais, ele defendeu a própria vida. Isso que é curioso, no livro kafkiano, ele diz o seguinte, se eu rompesse o meu juramento, eu seria o insumo desses trens, assim como a cara que estava sendo levada. Vocês estão me julgando? Vocês estão me dizendo que eu sou um assassino? Alguém de vocês do meu lugar teria feito diferente? Eu apenas afirmei a minha vida, eu quis sobreviver. Não é esse o princípio de desenvolvimento da nossa sociedade? Parece falacioso o argumento, mas o que o testemunho se faria se ele tivesse ali ao Atahara Arendt, no julgamento do Eichmann em Jerusalém? Ele pensaria sobre como essa resposta egoísta, egóica do Eichmann, tem um sentido de época, sobre como ela diz muito sobre o tipo de sociedade que a gente vive. Por quê? Diferentemente de um Raskolnikov, que vê o rosto transtorcido da pessoa, das duas vítimas, os assassinos, digamos, o Raskolnikov, aí o plural russo, quando termina ali com um vogal, é feito com o I, um vogal, um consulante é feito com o I. Então, os Raskolnikov da nossa sociedade não precisam pegar o machado. Há instâncias burocráticas de exercício da violência. É possível assinar um documento, é possível apertar um botão, é possível assistir, por exemplo, da sala do Pentágono. Bom, vou dar aqui um exemplo. Quem se lembra de 2003, no começo da guerra do Iraque, vocês se lembram disso ou não? Eu sinto essa situação que parece bastante vitoresca. Em 2003, em março, eu lembro bem, em março de 2003, quando eu ia à TV numa noite, era um dia de semana, eu assistia a um bombardeio do Iraque pela TV. Bom, isso já virou até comezinho. A Rússia fez ataque aéreo na Síria e postou os vídeos ali. Só que, aí, um comentário do... Eu morava numa república de estudantes e o dono do apartamento tinha um irmãozinho menor e, na hora em que eu liguei à TV para ver o ataque do Iraque, esse irmãozinho, ele estava ali perto e me falou o seguinte, o que é isso, Flávio? Aí eu expliquei, olha, as tropas americanas, levando a democracia, não é verdade? Estavam, então, levando a democracia do Iraque, a bombardeio do Iraque. Aí ele começou a assistir, viu, aquele... Aquela visão noturna, aquele... Sei lá como é que se chama visão de raio-x, sei lá o que quer que seja, ele falou o seguinte, mas que porcaria! Eu vi de alguém que é muito melhor, é muito mais realista. Eu não esqueci isso. E isso me pareceu extremamente literário, capro ao sentido. Mas eu vi de alguém meio ofensivo, não é verdade? A criança está sendo socializada com um tipo de naturalização da violência e com um tipo de vultura da ficção que transborda a realidade. É como se a brutalidade da ficção roubasse da própria realidade o seu caráter brutal. E, nesse sentido, quando essa brutalidade desconta, ela já não é estranha, ela já não é perversa, ela já é normalizada. Isso, em enorme medida, transforma o castigo de Dostoyevsky em algo anacrônico, em algo mais fraco para a nossa época. Ah, Flávio, como é que você re-titularia o crime e castigo se você fosse pensar nesse prisma da sua discussão? Crime sem castigo. Crime sem castigo. Percebem, não? Então, falamos do Raskolnikov, falamos sobre o homem do subsolo, e eu volto ao homem do subsolo agora com esse momento de subjetividade. Uma coisa é ter um desejo, uma vontade, que tenham características próprias, mas que não reproduzam os patrões de comportamento estatisticamente regulados. Isso, em uma sociedade como a nossa, é muito difícil. Por quê? Porque o tipo de vontade, o tipo de local que nós frequentamos, ou que nós não podemos frequentar, na maioria das vezes, o tipo de desejo, o padrão de relação, o padrão de não relação, para falar a verdade, diz muito respeito a um consenso extremamente conservador de reprodução do consumo. E, nesse sentido, o homem do subsolo, quando fala, e eu repito isso, quando fala, quando faz uma crítica ao socialismo de caserna, também está entrevendo em que o capitalismo poderia recundar. É uma crítica amplidestra, tanto à esquerda quanto à direita. E essa é uma tragédia. Porque se os dois espéritos podem ser criticados, é que nos restem. É uma pergunta que nós podemos fazer. Agora... E aí Obrigado.